Qual é a época certa para castrar um Border Collie? Tem idade certa para isso? Todo cachorro precisa castrar? É realmente indicado castração de Border Collie? Pois é, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvelli, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu revei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, às 18 horas por aqui. Então, recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu até imaginei que como a castração já é um assunto que já se fala há muito mais tempo e tudo mais, as pessoas já tinham as suas ideias a respeito de castração, mas essa foi a caixinha que mais bombou de todas. Teve muita pergunta dos mais diversos tipos e muita pergunta repetida. Então, eu resolvi que era de fato importante vir trazer esse vídeo longo aqui no YouTube para vocês para falar mais a respeito, para não ficar nada picadinho, igual quando é as respostas da caixinha. E aí o que eu fiz? Eu reuni as perguntas mais frequentes e também as mais importantes na minha opinião e resolvi abordar elas aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, toda quarta-feira tem caixinha e sempre tem assuntos relevantes, assuntos que você tem dúvidas lá para a gente conversar melhor, tá? Mas, voltando aqui, o negócio é o seguinte, eu não vou fazer aquele vídeo tradicional de perguntas e respostas porque, primeiro, que a caixinha já foi, né? E, segundo, porque fica muito longo o vídeo e eu prefiro um vídeo mais dinâmico. Então, eu fiz em forma de texto, que é o formato que vocês costumam ver aqui no canal mesmo e aí a gente vai abordando todos os temas. Caso ainda fique alguma dúvida ou você discorde de alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Gente, a castração passa ano, vem ano, ela continua sendo um tema polêmico na veterinária e para os amantes de cachorro. Tem gente que é super a favor, tem gente que é super contra, tem gente que faz de certa forma, tem gente que não concorda. Então, é, de fato, um tema mais polêmico, né? E aí, o que acontece é que na veterinária, assim como na medicina humana, né? A gente está sempre se atualizando e sempre tem estudos e novidades a respeito dos temas, né? E com a castração não é diferente, é por isso que a gente tem tanto tema e tanta polêmica diferente a respeito desse assunto principal que é a castração. Ao longo do tempo, né, os estudos sendo realizados, os protocolos vão mudando, né? Então, nada impede daqui a alguns anos, alguns meses, eu vir falar sobre o mesmo tema com vocês, porém com um conteúdo diferente, que provavelmente, se isso acontecer, é porque teve uma atualização, algum estudo diferente, que aprovou alguma coisa diferente do que eu vou falar aqui, né? Mas até então, o que eu estou falando para vocês são estudos comprovados já. O maior exemplo que a gente tem disso aí é a idade, né? Que antes, quando eu me formei, já se falava que os cães deveriam ser castrados, as fêmeas antes do primeiro cio, e os machos, assim que descessem os dois testículos, já podia castrar que não tinha problema nenhum. Hoje em dia, isso já mudou e eu já vou te contar. Como o meu tema principal aqui é border collie, eu vou fazer esse vídeo focado em border collie, só com coisas de border collie, mas ao longo da próxima semana vai ter também um vídeo com as atualizações de castração, porém, tudo que eu vou falar lá, eu vou falar aqui, só que aqui é específico de border collie, tá? Então, eu vou falar mais direcionado para esses tutores, tutores de border collie. Bom, já se sabe, né, que a castração precoce, ela pode ser maléfica para os animais, né? E a castração precoce, quando a gente fala precoce, a gente está falando de precocidade sexual, ou seja, animais que ainda não atingiram maturidade sexual, como era o caso que se orientava antes, né? E também precocidade de crescimento. Animais que estão em fase de crescimento não devem ser castrados, tá? Quando você castra um cachorro muito precocemente, você propicia esse cachorro a desenvolver algumas doenças, como hipotireoidismo, que é uma doença endócrina, e também a displasia coxpermural, que é muito falada e muito discutida, e a gente que é tutor de border está cansado de saber e ouvir falar a respeito dessa doença. A gente acredita que o aumento é de até 30%, tá? Então, resumindo aqui, o seu cachorro vai aumentar em 30% as chances de desenvolver uma displasia coxpermural. A melhor idade para castrar um border, tanto macho quanto fêmea, é assim que ele atingir a maturidade sexual e parar de crescer. Geralmente, isso gira em torno de 1 ano e 6 meses nos menorzinhos e nos maiores até 2 anos, tá? Então, eu recomendo que todo mundo pense em castrar depois dos 2 anos. Ah, doutora, mas o meu border coli já tem 3, tem 5, tem 8 anos, eu posso castrar? Pode, tá? Eu diria que uma castração eletiva é segura até antes desse cachorro entrar na fase senil, que o border coli seria em torno de uns 9 anos de idade. E, obviamente, o que você precisa fazer é sempre correr atrás de diminuir os riscos cirúrgicos, porque por mais que seja uma cirurgia rápida e simples, e a gente já vai falar do procedimento daqui a pouco, você precisa escolher bem o cirurgião, escolher bem o anestesista, não fazer nesses lugares que a mesma pessoa que faz a anestesia é a mesma pessoa que opera, né? Além disso, faz exame pré-anestésico, geralmente exame pré-anestésico é no mínimo um bioquímico para a gente avaliar a condição hepática, condição renal e também um eletrocardiograma para a gente ver como que está aí a questão do coraçãozinho dele, tá? E por que não fazer num idoso? Porque, primeiro de tudo, quanto mais velho o cachorro fica, mais a gente aumenta os riscos, né? Então, o risco de um cachorro de 3 anos não é o mesmo risco de um cão de 13, 14 anos. E isso por quê? Porque o cachorro, quando ele vai ficando senil, ele vai tendo algumas debilidades, isso é normal, e a anestesia, geralmente, dá uma sobrecarga, principalmente renal. Então, a gente tem aí uma dificuldade em aceitar cirurgias deletivas, que seriam aquelas cirurgias que a pessoa escolhe fazer e não está fazendo porque necessita de fazer, em cães em fase senil. Pelo menos eu sou assim, eu aprendi dessa forma e eu acho que isso é muito coerente. E como que é feita a castração? Tem risco? Olha, toda cirurgia tem risco. O que a gente pode fazer é minimizar os riscos e colocar na balança. Vale a pena? Não vale a pena? A cirurgia, de uma forma geral, muito simples, consiste em... Quando o cachorro é macho, tira os testículos, e quando é fêmea, vai tirar os ovários e o útero. Ou seja, a de macho é muito mais tranquila que a de fêmea, porque a de fêmea a gente tem um acesso abdominal, né? Mas, ainda assim, é uma cirurgia rápida e é uma cirurgia que é da rotina veterinária mesmo. Geralmente, os machos fazem uma incisão pequena, de mais ou menos uns dois dedinhos ali na base do fêmeo, e fazem a retirada dos testículos. E na fêmea, vai depender muito do cirurgião e da técnica, né? Tem gente que faz pelo flanco, que é de ladinho, tem gente que faz abdominal, que é o que eu faço, né? Isso aí vai variar também, de cirurgião para cirurgião, mas, geralmente, fica em torno de dois até três dedinhos, assim. De um, na verdade, até três dedinhos de incisão, tá? Então, vai ficar de um tamanzinho assim, até um tamanho assim, no máximo. Beleza, Paula, mas se tem risco e eu posso escolher, por que optar pela castração? Porque a castração, gente, ela evita muitas doenças, tá? E, por exemplo, doenças muito graves, como a piometra, que é a infecção de útero, como, por exemplo, tumores de ovário, como, por exemplo, também tumores de mama, tá? Que são todos tumores que têm aí uma relação hormonal, assim como nos machos também, tumores de testículo, tumores de próstata, né? A gente também tem aí as orquídeas, que é a inflamação aí testicular, que é muito comum, muito porriqueiro na nossa rotina veterinária. Então, por isso que a gente recomenda a castração quando o cachorro é jovem, porque quando você faz a cirurgia, você evita, né, de acontecer essas doenças, né? E aí você faz uma cirurgia letiva, que é uma cirurgia muito mais segura, do que é uma cirurgia quando o cachorro já tá doente, já tá com alguns órgãos comprometidos, né? Porque aí a gente tem um animal que geralmente tá um pouco descompensado, pelo menos, por mais que muitas vezes a gente precisa internar e tudo mais, mas ainda assim uma cirurgia letiva sempre é uma cirurgia que a gente faz com maior segurança, do que uma cirurgia emergencial, por exemplo. Apesar disso, tem muita gente também que faz cirurgia só pra não procriar e tá tudo bem. Tem também a questão comportamental. Mas comportamento canino é uma coisa muito complicada, principalmente da garantia, né? A gente fala, ah, a maioria melhora o comportamental e tudo mais, mas também você tem que pensar que se você fizer a castração na época certa, né, ele já vai ter passado da época pior, né? Que a época pior de um border, que é a época rebelde de um border, é ali entre seis e até mais ou menos um ano e dois meses, mais ou menos, ele fica bem rebelde, né? E aí, se você for esperar até os dois anos, né, fazer na época correta, ele já vai ter passado essa fase pior. E aí você pode associar isso à castração, às vezes é só o amadurecimento do cachorro mesmo, né? Mas muitos cães que a gente faz a castração e que a gente acompanha, a gente percebe que esses cães, de fato, melhoram o comportamento depois que castra, principalmente se tratando de cães machos, tá? Geralmente eles ficam menos territorialistas, menos agressivos, às vezes ver um outro cachorro já fica mais de boa. Então, o comportamento, né, principalmente dos machos, tende a melhorar, mas não é 100% certeza, tá? Se alguém falar isso, pode desconfiar, não é 100% certeza. O que eu mais vejo, o que eu mais recebo, são pessoas entrando em contato comigo e falando, Paula, um adestrador X te indicou pra fazer a cirurgia de castração do meu cachorro, porque ele vai melhorar muito, ele é um border coli e tal, não sei o quê. Mas o que que acontece, gente? Eu não faço quando tá nessa idade, né? E aí as pessoas se frustram comigo, os adestradores se frustram comigo, mas eu prefiro do que fazer um animal e ficar com a consciência pesada de que eu fiz um animal poder ter uma doença tão triste como a displasia coxpermural pra um cachorro tão ativo quanto o border coli. Então, assim, eu sempre deixo muito claro pro tutor, né, que beleza, pode ser que melhore mesmo a parte comportamental, mas a chance, né, e o contra é muito maior do que o benefício que você vai ter, né? Então, infelizmente, tem vezes que isso acontece, né? Mas, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Eu peguei, igual eu falei pra vocês, as maiores dúvidas e as dúvidas mais interessantes que eu achei nas perguntas de vocês lá no Instagram. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!